e boa tarde galera boa tarde galera e aí galera meio sumido né que eu tô aqui ocupado fazendo um serviço aí tá corrido o tempo galera olha aí a danada aí agora vou dar minha minha opinião né sobre espera aí moleque deixa eu dar opinião sobre essa bateria deixa eu dar opinião sobre essa bateria meu irmão rapaz bom galera olha o seguinte eu vou dar minha opinião sobre essa essa gata é uma cara lisa da porra vir pra aí tá vendo essa mima é fuleira vai pra lá vai lá vai pra lá danada essa daí não tem jeito não galera achou não sei o que porra é aquilo ali pedacinho de isopor que caiu dali olha a cara dela é bandoleira bom galera olha aí é brincadeiras à parte né bom vou dar minha opinião sobre essa bateria olha aí chegando as baterias aí né nova chegou hoje agorinha essa bateria aqui é de 45 amperes estacionada né da marca essa marca aí ó cara dois anos de garantia também dois anos de garantia e eu vou contar pra vocês eu tô gostando do do teste já tenho duas dela tenho duas ali no sistema né eu tenho duas aí ó ó duas baterias dela já aí funcionando belezinha já vai fazer eu nem lembro quantos meses está mas cara tô gostando da bateria eu comprei essa outra né pra fazer a parede daquela dali aquela ali é uma de 40 essa é uma de 45 aí como a de 5 amperes só não tem problema não colocar não aquelas baterias ali são todas zeradas né aí essa daqui eu peguei na troca eu tava com uma daquela ali de 70 que venceu a garantia já tá com mais dois anos aí eu dei ela e dei a torna né numa dessa daqui a bateria aqui pelos testes que eu tô fazendo e o custo benefício tá né tô achando bom em breve eu vou tá trocando minhas baterias aí sempre por essa aqui que fornecedor que eu tô pegando com ele agora ele é daqui de próximo aí fica mais mais melhor pra mim né aí tô fazendo os testes aí 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 o sistema aí galera sempre rodando aí ó esse vencedor aqui é aquele que eu montei já vai fazer um ano e meio mais ou menos nunca tive problema né nunca tive problema ligado direto todo dia todo dia e tô aí com meus amigos já sabe aí né são quatro baterias de 70 aqui no sistema de 24 controlador aí ó essa diferençazinha aqui só de um um volt né besteira o que acontece é por conta galera por isso que é bom quando a gente vai botar bateria principalmente ligada assim em como é que se diz em série né quando vai ligar em série isso que é bom botar tudo de uma idade só no caso aqui tem duas aqui que é mais nova do que duas que já tem entendeu por isso que sempre ficou essa diferença mas aí o balanceador ele sempre procura balancear mas isso aqui é tranquilo essa outra aqui tá boa fiz os testes aí ela tá aí parada no momento em breve eu vou fazer alguma alguma invenção com ela tá aí o sistema é esse aí né o invençorzão aí aquele outro que eu montei ele tá desligado aqui desliguei ele ele ontem pra por que galera porque ele fica com o consumo em aberto né sempre ó vou ligar aí ó esse invençor ele ficou como ele é em 12 volt o consumo dele em aberto ficou ficou menos do que esse aqui menos do que esse eu não tô bem lembrado mas parece que ficou 800 ou foi 800 e pouco foi 900 miliamperes em 12 volt né esse daqui já tem um um ampere e pouco por isso que esse aqui tá sempre desligado aí tô usando esse aqui que eu fiz que é com transformador toroidal aí o que acontece galera vou tá instalando essa aqui né tá instalando ela lá e vou tá já prologando mais o tempo e de duração né usando aí o sistema e é isso aí esse sistema aqui só ativa a noite que nem eu já expliquei nos vídeos nesse momento aí a bateria ali já estão em flutuação já estão em flutuação já carregou estão tudo carregadinha né isso aí em breve galera se der certo se der certo veja bem se der certo eu fiz uma compra aí fiz uma compra aí se der certo vai ter novidade no canal viu se der certo vai ter novidade no canal aí mas é isso aí valeu se você gostou deixa o like eu tô meio sumido galera mas tô pela aqui entendeu porque tô sem sem material no momento pra tá tá fazendo as invenção e tô o tempo tá meio corrido é isso aí vamos comentar vamos deixar o like e compartilhar aí o canal pra ajudar né ajudar o amigo aí é isso aí valeu e essas bateria aí a galera pode comprar custo benefício mais em conta né mais barato do que aquelas e é boa viu é isso aí valeu e aí e aí